Oração poderosa a Nossa Senhora de Fátima. Peça e receba seu milagre agora. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Pausa para Meditação. Não deixe de rezar esta poderosa oração até o fim para que seu pedido seja atendido por Nossa Senhora. É uma grande alegria ter você aqui nesse momento de oração. Às vezes, nos deparamos com momentos desafiadores em nossa jornada, seja devido à saúde, financeira, emocional ou problemas de relacionamento. Nestes tempos de angústia, encontrar conforto e esperança na intercessão de Nossa Senhora pode ser verdadeiramente revigorante. É por isso que convido você a se juntar a nós nesta poderosa oração à Nossa Senhora de Fátima, um momento de profunda devoção e uma busca por algo além da nossa compreensão diária. Esta oração é um ato de fé, esperança e, para muitos, um pedido de milagre, trazendo benefícios imediatos para aqueles que creem na sua divina intercessão. Independentemente de suas convicções, este convite é para refletir sobre algo maior, algo que nos conecta com o Divino. Siga esta oração com o coração aberto e muita fé. Agora, deixe a seguinte frase nos comentários. Virgem de Fátima, conceda meu milagre hoje. Antes de começarmos a oração, gostaria de expressar minha profunda gratidão pela sua presença aqui hoje. Acredite, nada é em vão, e se você escolheu assistir a este vídeo, é porque ele tem uma mensagem especial para você. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Por favor, deixe seu like para que o YouTube reconheça a relevância deste conteúdo e o torne acessível ao maior número possível de pessoas que também precisam dessa bênção de Nossa Senhora de Fátima. Agora, se você puder, encontre um lugar tranquilo e vamos começar a oração. Oração poderosa à Nossa Senhora de Fátima. Virgem de Fátima, Mãe do verdadeiro Deus e Mãe da Igreja, você mostra sua bondade e compaixão do céu a todos que pedem sua ajuda. Ouça minha oração, que faço com confiança, e apresente-á a seu Filho Jesus, nosso único Salvador. Mãe cheia de misericórdia, mestre do sacrifício silencioso e oculto, hoje consagro todo o meu ser a você. Minha vida, trabalho, alegrias, tristezas e, acima de tudo, minha família e meu lar. Dê paz, justiça e prosperidade ao nosso redor. Colocamos tudo o que temos e tudo o que somos sob sua proteção, querida Senhora. Queremos ser totalmente seus e seguir o caminho da fidelidade a Jesus Cristo com você. Não solte nossa mão amorosa e ajude-nos nos momentos difíceis da vida. Hoje, pedimos com grande esperança, Virgem de Fátima, Mãe Imaculada de Jesus, Amiga de todos, você que faz o impossível acontecer, limpe todos os pecados da minha alma para que eu possa servi-la com dignidade. Não nos abandone e ouça todas as nossas orações. Santíssima e gloriosa Virgem de Fátima, protetora dos necessitados, minha alma se alegra no seu poder. Oro com profunda devoção para encontrar sua misericórdia e obter sua ajuda. Querida Mãe Nossa Senhora de Fátima, que minhas orações cheguem ao céu, onde você está com seu filho, e que você e nosso Salvador as ouçam através dos anjos. Seu coração materno e infinita misericórdia estão sempre prontos para proteger aqueles que se sentem perdidos. Ajude-me a superar os desafios que surgiram na minha vida. Humildemente, peço que me dê força espiritual para afastar qualquer perigo ou influência negativa que tente me desviar do caminho do Senhor. Por favor, remova todos os obstáculos no meu caminho que impedem meu progresso. Ofereço minha desesperança e desânimo. Cubra-me com seu manto de proteção, querida Mãe. Você é minha esperança, meu conforto, a Mãe que ajuda e protege, a Mãe que intercede perante Deus Pai, Filho e Espírito Santo para que minhas orações sejam ouvidas. Querida e misericordiosa Mãe, peço seu perdão pelas vezes que me afastei de você, por pedir tanto e agradecer tão pouco, por não considerar seu sofrimento comparado ao meu, por ferir seu sagrado e imaculado coração materno e fazê-la sofrer. Peço que seu divino Filho também me perdoe por todo o meu esquecimento. Com humildade e pedindo perdão, agradeço neste momento por acolher as pessoas que a vida e o amor trouxeram ao seu puro coração e por sempre estar lá por elas em todos os momentos de suas vidas. Agradeço pelos seus exemplos dignos de serem seguidos e vividos, por sua simplicidade e docilidade. Agradeço por seu olhar materno, por suas intercessões, carinho, ajuda e orientação. Agradeço por todas as suas gentilezas, por tudo que você me deu e que muitas vezes deixei de apreciar, pelas tristezas e alegrias da vida. Obrigado por interceder diante de seu divino Filho e nosso Pai Celestial. Obrigado, Virgem de Fátima, por ser Santa Maria, Mãe do Senhor Jesus e Nossa Mãe. É com muita alegria que quero te convidar para um momento especial de fé e devoção. Sabemos que a vida nos apresenta desafios que, às vezes, parecem impossíveis de superar. Mas hoje, quero lembrar a você do poder da oração e da intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora é a Mãe Amorosa que nos acolhe em seus braços e leva nossos pedidos diretamente ao coração de Jesus. É em momentos de dificuldade que a fé se torna nossa luz e esperança. E é com essa fé inabalável que convido cada um de vocês a se unir a nós em uma oração poderosa por três dias consecutivos. Esta oração tem transformado vidas e realizado milagres, e acredito que ela pode fazer o mesmo por você. Dedique alguns minutos do seu dia para se conectar com o Divino, entregando suas preocupações e pedidos com confiança e amor. Vamos juntos buscar a graça impossível que tanto desejamos, confiando na intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Reze com o coração aberto, com a certeza de que Nossa Senhora está ouvindo cada palavra e levando seus pedidos ao nosso Salvador. Ao final de cada dia, compartilhe nos comentários suas experiências e juntos fortaleceremos nossa fé e comunhão. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser o primeiro a receber nossas novidades e orações que postamos todas as semanas por aqui. Deixe também suas orações e pedidos nos comentários e lembrem-se. Nossa Senhora está sempre com vocês, protegendo e guiando seus passos. Temos mais dois vídeos incríveis que irão aparecer em sua tela final, tão poderosos quanto este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. Continue com a gente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.